Fala galera, beleza? Somos a Rede TBP, um podcast feito nos Estados Unidos por brasileiros, para brasileiros no mundo inteiro. Se inscreva em nosso canal, curta os vídeos, compartilhe, pois isso ajuda muito em nosso crescimento. Esperamos que se divirta muito assistindo nossos vídeos. Aproveitem a companhia de nossos apresentadores Bruno e Samir, pois eles são divertidíssimos. Um grande beijo, e nos vemos lá dentro do canal. Tchau tchau.